O jeito que o homem pede o cu pra nós. Tem homem que pede na naturalidade. Chega e fala, ô, me dá esse cu aí. Como quem pede um CPF na nota? Tem homem que é mais malicioso, ele fala, e esse cuzinho? Não tá incomodando ninguém, acredita? Um cu que tá na paz. Tem homem que me irrita, que usa a vozinha de criança, ele fala, ah, me dá esse popote. Nossa, a voz é retardada, eu não te dou nem atenção. Tem uma ameaça que toda mulher já ouviu, que é, ai amor, você não quer me dar? Vou achar alguém na rua que dê. Que rua é essa? Que tá andando o cu. Que que é o cu de Drake? Que que ela já ouviu, que é o cu de remind Estado. Que que é o cu de Deus. Que que ela ouviu, que ela só... Que que a gente... A gente...